A Prefeitura de Itapevis está concluindo a implantação do Resolve Fácil, um centro de atendimento municipal, igual ao Poupatento, que irá concentrar diversos serviços em um único endereço, localizado na rua José Michelotti, 347, em frente ao pronto-socorro central. O Resolve Fácil vai oferecer emissão de documentos como RG e carteira profissional, serviços do PROCON, do DETRAN, PATI, SEBRAE, SABESP, Banco do Povo e muitos outros. Além de tudo isso, o prédio atende as normas de acessibilidade, com rampas, elevador e banheiros para pessoas com deficiência. Itapevi, orgulho de viver aqui! Itapevi, orgulho de viver aqui!